Camila gosta de conversar. Uma da ilha. E o outro? Outro também. De animais, de frequentar a creche, de tocar na internet, como ela diz, e de brincar. Mas todas essas ações são realizadas de um jeito diferente e mais cuidadoso. É que a menina tem uma doença rara, que atrofia os músculos e a impede de realizar a maior parte dos movimentos corporais. Em março deste ano, a Camilinha foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME tipo 2. A doença tem origem genética e é degenerativa. E para o tratamento, os pais da Camilinha organizaram uma campanha, que precisa arrecadar no total mais de 2 milhões de reais. Os pais da Camilinha perceberam a falta de força nos movimentos das pernas dela quando tinha 6 meses de idade. Não apresentou os movimentos normais, né? Que as crianças de 7, 8 meses apresentam. Então, a gente começou a desconfiar. A partir daí, passaram por vários médicos até receberem o diagnóstico. Com 10 meses, a gente começou a procurar o que era. Fizemos todos os exames e agora, com 2 anos e 2 meses, que foi diagnosticado a miotrofia muscular. Os mais de 2 milhões de reais darão para cobrir as despesas somente no primeiro ano de tratamento. Camila vai precisar tomar 6 doses de um medicamento chamado espinrasa. Cada dose custa mais de 420 mil reais e que não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que comprará o medicamento para atender a 13 ações judiciais. Mas a Camilinha não entra nesse pacote. Além disso, precisa de brinquedos, cadeiras e terapias especiais. Tudo muito caro. Para tentar comprar o medicamento, família e amigos se uniram e criaram a campanha Ame Camilinha. Facebook, grupos de WhatsApp, arrecadação de alimentos, toda ajuda possível, com depósitos. A família tem esperança e sonha em um dia conseguir fazer o tratamento. A única esperança de um portador de Ame é esse medicamento. E com uma coisa simples para a maioria dos pais, ver a filha andar. A gente crê muito em Deus e a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Para ajudar a Camilinha, a família pede ajuda em uma vaquinha pela internet e com depósitos bancários. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão. Amém!